Opa, o Cristiano e o Sérgio aqui, peraí, vocês tem que se apresentar, pô. Ô Cristiano, primeiro você me fala aqui dos seus cadastros, as suas cartas de vinho que são famosas. Perfeito. O pessoal vai lá no Juscelino, no Pizelli, vai no Trebiqueire, vai no Rodeio e não sabe que você que fez a carta. Exatamente, eu fabrico as cartas de vinho mais chicas de São Paulo, acredito que a gastronomia merece e a parte de vinhos merece uma carta de vinho fina para estimular o consumo, entendeu? E você não tem site, mas você vai deixar seu telefone aqui para quem estiver ouvindo saber. Perfeito, 8272-7970-011. Eu quero que você mostre o cadáver para velhinho como eu, que na penumbra do restaurante não consegue ler nada. Perfeito, o que você inventou? Me mostra aí. Essa ideia aqui eu acho fantástica, quer dizer, é uma peça, o Paris 6 usa, é um couro um pouco trabalhado, mas pode ser feito com um couro mais liso, tudo. Tipo crocodilo. Exatamente, mas pode ser feito com outro tipo de couro. Ó, mas a ideia é muito bom, são três folhas a quatro e esse óculos que eu acho fantástico para quem... Pô, olha aí, olha aí, para quem escolher, esquecer o óculos em casa, né, que é uma saída, né, eu acho que simpático e útil, né, para o mundo vinho. Parabéns, ô, Sérgio, e você, você é aqui na área dos aventais e outros apetreços também. E eu faço uma linha de estamparia e tecidos. E dentro da estamparia eu escolhi a culinária e fazer os aventais masculinos, basicamente, a linha de churrasco. Olha que bárbaro. Toda a parte de... Muito bom gosto, hein. Muito bom gosto. Tecido na culinária. Tá. Não é verdade? Você faz os toques blanchos também. Os toques blanchos, os aventais personalizados. Aqui eles estão apresentando uma caricatura, eu trouxe um artista, especialmente para fazer uma caricatura do pessoal. Que bacana. Está saindo muito bonito, depois nós vamos fazer uma... tirar a imagem dele lá. Que legal. Eu faço personalizado com o nome da pessoa, isso ele pode acessar o meu site, eu posso... Qual é o seu site? Fala aqui. É www.cottonco.com.br Bárbaro. E por ali tem o contrato, tem o mostruário, tudo. Eu faço o material, principalmente a encomenda, para restaurantes ou particular, ou para empresas de publicidade. Tudo que é a parte de gastronomia, eu posso fazer. É um trabalho muito bom que eu gosto. Claro, a gente hoje tem que fazer o que gosta, não é? É verdade. E esse trabalho de qualidade personalizado é fantástico. É muito bom. Que bom, você está no lugar certo. Você também faz a coisa personalizada. Eu tenho tento. Culinária é uma arte, o que você faz? É maravilhoso. É isso aí. Parabéns para vocês, sucesso, viu? Tá certo, obrigado.